O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar os pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. Com os cuidados redobrados, os gastos do hospital aumentaram e as doações caíram. Hoje, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é a sua generosidade. Hospital do GAC. Hospital do GAC.